Opa! Anda lá, caralho! Foda-se! Há pessoas que vão trabalhar, pá! Eu! Vai, bora lá, vai! Já está, já está, já está! Já meti no sítio! Não, não dá para o sítio! 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 Agora os putos não têm espaço! Não tem espaço! Mas deixa eu dar! Não! Nós aqui os arriscar! Você é desvinar muito o contrato! Você é desviar muito o contrato! Você é desviar muito o contrato! É! Depois ver se está pronto! Olha! Olha, o pior vai ser o Mario para descer. O Mario vai ter que ir para aqui. Eu te fiz isso, eu consigo tirar. Mas depois o Mario está para lá e eu já vou dentro. Ah, pode? Para lá. Quer participar? O Mario!